Olá, pessoal! Pronto para mais uma aula de ginástica laboral? Eu sou o professor Rafael Macedo e estou pronto para trazer uma aula de fortalecimento para membros inferiores. Então se prepara lá, fica em pé essa aula para fazer em pé, levanta aí, pega um espacinho ao redor e vamos fazer essa aula que é bastante importante para a gente aumentar a resistência de nossas pernas e evitar ali uma série de desconfortos. Não é uma região que costuma ter tantas lesões, mas quando a gente não trabalha as pernas, a gente tem desconfortos aí ao longo dos dias e com o tempo sim pode chegar em problemas mais graves. Então fica em pé aí, ajeita a posição, o tronco, todo o corpo, respira e vamos começar a aula fazendo um aquecimento ali. Eleva a perna na frente e lateralmente. Vamos lá, eleva na frente, lateralmente, mantém o equilíbrio aí, então foca no abdômen e vamos fazer esse movimento algumas vezes aí, para ir aumentando a circulação sanguínea na região, para ir lubrificando as articulações, preparando a musculatura, para a gente poder seguir fazendo a parte de força logo mais. Então respira, podemos trocar aí, vamos para a outra perna, mesma movimentação, eleva na frente, lateralmente, devagar, não precisa acelerar. Faz na sua velocidade, com bastante controle aí e o objetivo aqui é a gente preparar o corpo. Aí voltou lá, pode pôr as mãos no quadril e vamos fazer uma circundução, é um movimento de círculo ali, com o quadril bem amplo, levando o quadril lá para trás, para frente, para os lados, vai respirando. Aí para no meio e vai para o outro sentido, a sequência lá no outro sentido. Mais um pouquinho só. Aí pode parar no centro, soltar um pouquinho as pernas, até tenta soltar ali os pés também, o teu tornozelo, dar uma certa mobilidade ali para a região. E vamos começar, então, o primeiro exercício de fortalecimento. Acha um apoio aí, se precisar, o que nós vamos fazer é estender uma perna à frente, vai flexionar o pé ali, puxando os dedos em direção a você, e fazemos a elevação e voltamos aí de forma controlada. Então, se precisar se apoiar, se apoia para dar estabilidade, e a gente vai elevar algumas vezes aí. Eleva ali até onde der e retorna, segurando o movimento ali embaixo. Respira, mantém o tronco alinhado, perna contraída. Aí, volta lá, trocamos a perna. Então, a mesma coisa com a outra perna. Flexiona o teu pé, e vai elevando essa perna estendida. Devagar, concentrado no movimento. Principalmente o retorno ali não faz muito rápido. Ali, volta lá. A próxima atividade, a gente vai ter duas parecidas ali. Vão ser dois tipos de agachamento ali, unilaterais, trabalhando com as pernas individualmente. Então, vamos fazer um afundo e depois um avanço, a gente vai alternando as pernas. Então, primeiramente, vou mostrar de lado aqui. Escolhe a perna que vai atrás. Então, vai ficar uma atrás e uma frente. Teu tronco mantém alinhado e a gente vai descer nessa direção. Então, o sentido da força e do movimento vai ser reto aqui. Não leva o tronco para frente, não vai descer para frente, nem para trás. Mantenha o tronco alinhado e a descida vai ser ali para baixo. No pé, o que está à frente fica inteiro, apoiado no chão. O de trás, só a pontinha. E aí, a gente desce. Pode encostar o joelho ou quase encostar. Vai com cuidado para não se machucar ali. E também, de acordo com a tua limitação de movimento, e a gente vai fazer a sequência. Então, vamos comigo lá. Iniciamos. As mãos podem deixar do lado ou segurar em cima. Respira. É importante a gente fazer esse movimento. E vamos lá. Mais um pouco. Vai dando sequência aí. Vai no teu limite. Equilibra. Sobe, estende bem ali. Desce lá. Só mais um pouquinho. Mais um. Aí, subimos. O que a gente faz? Troca a perna. Então, o que estava na frente, vai para trás. Invertemos ali. Prepara o movimento já. Só a pontinha lá atrás. E vamos. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Agora, o que vamos fazer? Movimento semelhante. Só que a gente vai descer com a perna para frente ali. Então, ele é muito parecido. Toda a posição do corpo é bem parecida. Só que a gente vai dar o passo à frente. Então, a perna que está à frente é que vai fazer o movimento. Prepara lá. Não precisa voltar juntando as duas pernas. A gente segue fazendo com o movimento travado. Respira. Equilibra. Sente as pernas fortalecerem. Evita que o joelho vá muito para frente. Mantenha o tronco alinhado. Mais uma. E agora, repetimos com a outra perna. Então, inverte de novo. E vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Próxima atividade, vamos fazer um agachamento, segurar ali embaixo, então na isometria, agachamento deixa as pernas ali um pouquinho mais abertas do que a largura do quadril, os pés levemente voltados para fora e vai agachar levando o bumbum para cima. Para trás, o joelho não pode ir muito à frente, então estabiliza ali e vamos travar perto dos 90 graus. E segura ali, vamos dar passos laterais. Segue ali com os passinhos, abrindo levemente. Mais um pouquinho. Aí, subiu lá, pode balançar um pouquinho as pernas, vamos descansar um pouquinho, aproveita e dá uma curtida se está gostando. Deixe o seu comentário aí também, é muito importante para mim. E vamos nos preparar para uma segunda série. Apoia lá, então, e vamos fazer a elevação da perna. Preparou? Mais um pouquinho, vai dando sequência. Olha, outra perna. Se sentir que não está tão bem condicionada ou condicionada, para na primeira e volta no outro dia para tentar fazer as duas, para ir tendo uma evolução. Aí, terminamos esse aqui, vamos para o afundo. O que a gente vai fazer agora de diferente da primeira série? A gente vai voltar a perna aqui à frente. Então, vamos lá. Desceu, volta juntando. Estabiliza bem o movimento, o tronco. E segue mais um pouquinho. Mais uma. E vamos para a outra perna. Então, troca lá, inverte o sentido. Mais um pouquinho. Segura, mantém. Mais uma. E aí. Próximo, o avanço. Vamos seguir da mesma forma. A gente faz o movimento e volta agora na posição. Prepara lá. Respira bem. Quase acabando. Respira bem. Respira bem. Respira bem. Aí, trocamos a perna, vamos lá! Uma aula um pouquinho mais desafiadora, mas bastante importante aí para o nosso condicionamento geral. Segue mais um pouquinho, o último e vamos para o agachamento para fechar de vez a aula. Então, prepara lá, agachou, mantém na isometria e dá os passinhos laterais. Mais um pouquinho, estamos quase, segura aí, sente queimar. E o último. Muito bom! Se você chegou até aqui, está de parabéns. Com certeza está fazendo muito bem para a sua saúde. Balança as pernas ali, respira, solta as pernas, os braços. Vamos fazer uma leve massagem na coxa. A parte da frente, lateral, de trás. Dá uns apertos ali. Aperta bem, ajuda a soltar. E é isso aí. Terminamos mais uma aula. Espero que você tenha gostado, que tenha se desafiado e vencido aí, que tenha superado a dificuldade e que esteja acompanhando todo o conteúdo que a gente está trazendo. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Não economize nos cliques, nos likes, nas palavras. Manda aí que eu gosto de receber. Estamos com uma novidade. Curso de ginástica laboral, se você aí é responsável por uma empresa e quer levar ginástica laboral lá para dentro e esse curso é para você. Dá uma olhada ali no link que temos na bio e também aqui na arte do canal. Você também, se quer contribuir com a gente, pode se tornar um membro. Tem umas vantagens exclusivas aí. Então dá uma olhada e esteja sempre conosco aí, que logo vem mais conteúdo de qualidade para trazer muita saúde para todos. Tchau, tchau.